Pressa, diz a palavra, e sobe. A subida nem sempre é fácil. Eu imagino que Zaqueu tenha olhado para aquela árvore, eu fui lá e eu vi essa árvore, existe até hoje em Jericó, uma árvore grande, enorme, e ele baixinho, imagino que ele tenha tido dificuldade para subir nessa árvore. Mas diz a palavra que ele subiu. Duas atitudes, já viu só que coisa interessante? Primeiro ele tem uma dificuldade. Primeira dificuldade, diz a palavra que ele é baixinho. Depois ele toma uma atitude, corre e vai depressa. Segunda atitude, ele sobe, quer dizer, ele não está parado, ele vai em busca dos seus objetivos. Você precisa ir em busca do seu objetivo, meu irmão, custe o que custar. Ainda que tenha que correr, ainda que no meio do caminho seja difícil, tem que correr e tem que subir. E a subida também não é fácil. Outra coisa que me interessa, nesta palavra, que eu achei super interessante, foi o fato de Zaqueu ter usado a sua inteligência. Olha que coisa interessante. Ele corre adiante, sobe ao pé de cicômulo para ver Jesus quando ele passasse por ali. E ele imaginou o seguinte, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu sei que Jesus vai passar por aqui e eu preciso ver este homem. E diante das dificuldades ele usa a inteligência. Já sei, vou correr depressa, vou subir naquela árvore e quando Jesus passar, eu vou conseguir ver Jesus. Você precisa usar da inteligência e da sabedoria que Deus te deu. Você não é um topo de árvore, você é um animal racional. Você não é um bicho qualquer, você é um ser humano, você é um filho e uma filha muito amada e amada de Deus. E Deus te deu inteligência. Aliás, uma das coisas que nos diferencia, que diferencia o homem de qualquer animal é a inteligência. Use a inteligência, Zaqueu pensou, como é que eu vou fazer? Então use a inteligência que Deus te deu para você encontrar a solução do seu problema. Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Qual é a tua dificuldade? Use a inteligência e a sabedoria que Deus te deu para você pensar em fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para resolver o problema? Não adianta ficar parado. Problema você tem, eu também tenho vários. Mas tem que parar e pensar, como é que eu vou resolver isso? Zaqueu pensou. E resolveu. Usou a inteligência, ele pensou numa solução. Ele não ficou parado. Ai padre, eu estou desanimado. Eu fico numa raiva quando alguém diz, fora fulano está na cama, não quer levantar. Na cama o seu problema não vai ser resolvido, meu irmão. Fulano está trancado dentro do quarto. Dentro do quarto também não se resolve o seu problema. Sai da cama, levanta, corre depressa, sobe. Pensa numa solução, usa a inteligência que Deus te deu. Sempre vai ter uma solução. Olha que coisa impressionante que a palavra de Deus está nos ensinando nesta noite. E depois que você toma essa atitude, sabe o que acontece? Diz a palavra que ele subiu. E aí Jesus chegou naquele lugar, levantou os olhos e olhou para o Zaqueu. E disse para o Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou na sua casa. Olha que fantástico. No meio da multidão, Jesus olha para o Zaqueu. Você é tão amado e amada de Deus, que Deus consegue te enxergar no meio da buvuca. No meio da multidão, no meio dos problemas. Porque você é amado de Deus. Talvez você tenha até que dar um grito, né? E dizer, meu Deus, me ajude. Mas não precisa. Porque Deus te ama tanto, Deus me ama tanto, que Ele enxerga você no meio da buvuca, no meio da multidão. Como é que no meio daquela multidão Ele consegue enxergar a Zaqueu? Porque Deus te ama, meu irmão. Ele te enxerga, Ele te vigia dia e noite sem cessar. Ele te sonda. Desde quando você se deita até quando você se levanta. Por isso que não adianta fazer nada escondido de Deus, que não se faz nada escondido de Deus. Porque Deus vê tudo, diz a palavra. Jesus, no meio do tumulto, no meio da multidão, Ele te vê. Que coisa maravilhosa. E quando Ele vê a Zaqueu, Ele diz pra Zaqueu, desce depressa dessa árvore. Não fica aí parado. Hoje eu vou na tua casa. E o que que Zaqueu fez? Desceu depressa. E recebeu Jesus na casa dele, na vida dele. E diz a palavra, que depois que Jesus entrou na casa e na vida de Zaqueu, a vida de Zaqueu foi transformada completamente. O dia que você deixar Jesus Cristo entrar na sua casa pra valer. Não adianta botar a Bíblia debaixo do braço, como tem muitos que fazem por aí. Católico, evangélico, cristão. Você anda na rua, tá todo mundo com a Bíblia debaixo do braço. E é paz do Senhor pra cá, paz do Senhor pra lá. Mas a pessoa mesmo que tá desejando a paz, não tá em paz. Quantos e quantos cristãos. Quando eu digo cristão, eu tô dizendo de católico, de evangélico, de cristão do modo geral. Quantos cristãos hipócritas. Não sai da igreja. Um vai pra missa todo dia. Outra vai pro culto todo dia. Mas no dia a dia, não vive a palavra de Deus. A língua afiada, fofoca, mentira, confusão. Já parou pra pensar que você tem feito isso na vida do outro e na sua vida também, meu irmão? Até quando você vai continuar assim? Eu espero que a partir de hoje você mude de atitude, mude de vida. E permita Jesus Cristo entrar na sua vida, porque o dia que Jesus Cristo entrar na sua vida, sua vida vai ser completamente diferente. A entrada de Jesus na sua vida, faz com que você mude de atitude. E a prova disso, é você olhar o final da palavra de Deus, que diz, que quando Jesus comentou que ia entrar na casa de Zaqueu pra almoçar na casa dele, pra hospedar na casa dele, pra entrar na vida dele, ele disse, em pé diante do Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver roubado alguém, Senhor, eu vou dar quatro vezes mais. Olha a mudança acontecendo aí já. Quem tem Jesus Cristo na vida, é impossível não ter uma provocação de mudança. Quem vive Jesus Cristo, muda. Quem conhece Jesus Cristo, quem conhece a palavra, quem conhece a Deus, não vive no mundo da fofoca, da mentira, da confusão. Zaqueu era ladrão. Ele reconhece que ele é ladrão. Ele reconhece que ele defraudou, que ele roubou. Mas quando ele conheceu, quando ele sentiu a presença de Jesus na sua casa, na sua vida, ele mudou. E o que que ele fez? Mais uma atitude. Fez algo de bom. Vou devolver tudo e vou vender a metade dos meus bens e vou dar pros pobres. Quem tem Jesus Cristo tem essa atitude, faz alguma coisa boa. Você pode olhar pra qualquer pessoa, quem faz alguma coisa boa é porque conheceu Jesus Cristo. Ah, padre, eu faço uma coisa boa. Eu não falo mal de ninguém. Ótimo, é uma coisa boa. Ah, padre, eu acho que eu sou uma pessoa boa. Eu não faço nada de errado pra ninguém. Ótimo, mas também não faz nada de bom. Se você não faz nada de errado, mas também não faz nada de bom, não adianta nada. Não basta bater no peito e dizer, ah, eu não julgo ninguém, não faço nada pra ninguém, não falo mal de ninguém. Tá, mas eu não faço mal, mas você faz o bem. Não fazer o mal e não fazer o bem dá no mesmo.